Baterias agressivas e power volume 4 Porque se tem potência, tem que ter energia E eu sou uma minha vida sem você Como um sol sem ser plana Minha vida sem ser plana Você foi uma vida sem você Minha vida sem ser plana Minha vida sem ser plana Você é o meu céu na terra Eu amo você sempre DJ Rodrigo Campos O top DJ do Sama Automotivo do Brasil Você é o meu céu, eu amo Você é o meu céu, eu amo Tchau, tchau 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 Tchau